Preparada? Preparada? Vamos para a luta! Passagem das X-Girls. Partiu o combate na RedeTV. Viviane Sucuri Pereira de branco contra a Fernanda Pinheiro. Começou a Sucuri estralando. E a sequência. Pegou a direita. Vários cruzados e foi para cima como se não houvesse amanhã. Vai se segurando a Fernanda. Muito potente a Sucuri, hein? Sucuri um belíssimo direto. Que mão, hein? Eles foram cruzados de direita. Exatamente, eles foram cruzados de direita. Uns 3 minutos iniciais. 3 minutos e 400 desígnios. Na visão do árbitro, o melhor ângulo do combate. Você curtindo como se estivesse dentro das águas junto com a gente. Sentindo a adrenalina. Fernanda já começa a pressionar. E vai subindo a mão esquerda da Sucuri no rosto da Fernanda. Vai tentando se defender aí. Usando bem a cabeça da Sucuri. Vamos pressionar a Fernanda na grade. E vai usando bem. Está com a esgrima e está descendo agora o braço direito. Bora sair daí e vê. É dura mesmo. É muito dura. Foi quando a Fernanda falou. Está usando bem a cabeça. Olha lá. Colocando boas ajoelhadas. E ela começou com bastante pressão. Pronta ela. Vai com a missão. U de novo. Realmente. Ela está com a mão pesada a Sucuri. Impressionante. Já deixou vermelho o volto da Fernanda. Para você ver aí no detalhe. Fernanda deveria rodar um pouco. E encalmar um pouco essa luta. Justamente. Principalmente para ele andar para o lado ao contrário. Ela teria que andar para o lado esquerdo. Para fora da pele. Exatamente. Andar para o lado de fora. E sair dessa mão boa do Sucuri. Sair dessa mão direita do Sucuri que está perigosíssimo. É isso aí. Vai tentando medir a distância do Jeb no direto. Mas o golpe não é tão efetivo. A Sucuri continua dominando o centro das águas. Direto e derrubou. Derrubou. Desfato para cima. Chugou do pé. Acabou. Fim de luta. Chuva de granizo na cabeça da Fernanda. Terminou a Sucuri. A Sucuri. Que legal. E que finalização fantástica. O Vanderlei cantou a bola. Você está estreando bem como comentarista. Falou que ela tinha a mão pesada. E realmente tinha mesmo. E realmente ela não fez o que você falou. Se ela rodasse, ela tinha que sair dessa mão direita dela. Ela tinha que sair da mão direita. Quando você pega um atleta que tem essa mão muito potente. Que é a mão direita. Tem que sair para o lado esquerdo dela. Exatamente. Sai para o lado esquerdo. E fugir da mão forte que é a direita. E aí ela não fez a lição de casa, meu amigo. Sucuri realmente. Parabéns. Um atleta muito potente. 7-0 no cartel. Realmente um atleta impressionante. Viviane Sucuri Pereira. Viviane Sucuri Pereira segue no GT Pesos Paria do XFC. Um abraço sempre muito carinhoso do Myron Moloch. E mais uma grande vencedora. Que vai fazendo realmente um grande papel como uma das revelações do XFC. Uma primeira luta espetacular realmente. Agora vai para sofriger assim. Tchau.